Olá, sejam bem-vindos ao canal Criando e Reciclando. E hoje vamos estar fazendo uma linda lembrancinha para o dia das crianças. Olha só que lindo! E vamos começar o nosso passo a passo. Vou estar deixando todas as medidas direitinho, mas é bem prático e fácil de fazer. E vamos lá. 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 E depois você vai moldando o tamanho que você acha que está bom para o tamanho da garrafa que você utilizou. Olha, você vai só recortando. Olha, você vai só recortando e deixando o tamanho que você gostar. Eu cortei esse tamanho, mas eu acho que ainda está muito grande. vou recortar mais um pouquinho. Vou recortar mais um pouquinho. Você pode desenhar. reconhecer que você gostar. Olha, você vai fazer isso. E aí, você vai fazer o tamanho que você vai fazer. Vamos abrir a parte de baixo, fazer uma abertura. Vamos colocar dentro chocolates, bombons, chicletes ou pode ser também até um mini brinquedo. Gente, com essa lembrancinha você vai economizar se você quiser fazer para as crianças do bairro de vocês. É econômico, é lindo, olha só o tanto de coisa que cabe dentro, cabe bastante coisa. Capriche na decoração, use sua imaginação, a sua criatividade, todos os materiais que você tem na sua casa, recicle, olha só que coisa mais linda. Agora vamos estar apenas finalizando, vamos colocar um durex nessa parte, nessa abertura. Fechou, pronto, agora você escolhe a criança, você entrega, ela vai amar e ainda vai ter um chapéuzinho para brincar, olha só que lindo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês possam ter gostado, até a próxima.